Fala galera, beleza? Aqui é o LeoX, vocês estão no meu canal de games, galera Voltamos para mais uma série de um jogo, um excelente jogo eu digo né, que é Horizon Zero Dawn Esse jogo galera, é um dos jogos que eu mais gostei de jogar Não só pela jogabilidade, sim pelos gráficos absurdos do jogo, são muito, muito realistas E espero que vocês gostem da série e acompanhem ela até o final, porque eu vou fazer ela do início ao fim É claro que eu só vou fazer a campanha principal né, não vou fazer as missões secundárias Porque é vídeo né pessoal, vamos se tornar uma série bem longa A gente vai cortar algumas coisas né, vamos só fazer as missões principais Então bora lá né, sem mais enrolação vamos para a cena de abertura né Essa excelente cena, meu Deus os caras, sensacional esse jogo Se puderem deixar o gostei pessoal e compartilhar o vídeo eu agradeço, assim vocês ajudam muito o canal O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje, temos um ritual para realizar, você e eu Aqui, vista isso Pertencia a minha filha Ótimo Hoje, eu direi seu nome garota Mas, será que a deusa o dirá de volta? A dublagem também pessoal, tá sensacional Normalmente são as mães que declaram Mas você não tem O vilarejo todo estaria presente E as matriarcas fariam o ritual Mas, somos exilados Mesmo assim, seguimos os rituais da tribo Não queremos nos tornar como os antigos incrédulos Que deram as costas para a deusa Mas a maldade deles os amaldiçoou Para nós, restaram os esplendores da criação Feras de ar, água, terra e de aço Nossa, essa abertura até arrepia né pessoal Tão realista aqui, o jogo é demais Uma coisa é caçar uma fera Outra, é caçar uma máquina É preciso ser humilde E respeitar o poder delas Vou te ensinar isso Um dia E lembrando pessoal É exclusivo Só os donos do IPS4 vão saber O que é a sensação de jogar esse jogaço Grande matriarca Tirsa O que ela faz aqui? Ela pretende proibir o ritual? Não, 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 levante-se Já está na hora E sim Você pode falar comigo Você veio abençoar o nome? Já não passaram seis meses Desde que a deixamos com você? Mas somos exilados Você por escolha E ela, bem Sou uma grande matriarca, Rost Abençoo quem eu quiser Ah, então é uma honra Sim, sim, agora vai Prepare-se para declarar, vá Mãe de todos Essa criança precisa de um nome Para ser chamada E se uma hora que essa vida dela Como o sol na Cíntia Que é a senhora da Terra Diga um nome E assim, seu nome é abençoado Pare com isso agora O que foi que fez? Abençoei o nome de uma criança Mulher teimosa Chama essa maldição de criança Caraca O que ela te contou Sobre o nascimento exilado Responda Eu só vi o que vocês pedirem Que ela sim Nós não falamos sobre amor E você Abençoar o nome Eu sei o que devo a eles E a você Estou aqui E aonde você for Eu irei junto Que começo de jogo Sensacional Sensacional Né galera É demais Estou muito empolgado Para fazer essa série Porque é uma série Lindíssima Pessoal Então vamos lá Vimos a introdução do jogo Vamos iniciar aqui Eu vou jogar no modo normal Né pessoal Para não ficar Muito apelativo E nem muito difícil Também Né Agradeço muito pessoal Os novos inscritos Tem muitos inscritos Que tem um carinho enorme Por mim Sempre mandando mensagem E agradeço muito pessoal Muito importante isso Para o canal Sempre que Que dá para eu responder Pessoal Eu respondo todos vocês Às vezes passa um comentário Batido Mas eu sempre faço esforço Para ler todos os comentários Nossa O detalhe do rosto Incrível Incrível Os caras trabalharam muito bem Caraca Deve ser evitada Que maldade Que a criança Ignorou a menina Vamos lá Já se esborrachou Logo no começo Rost Vem aqui Rost Rost Não vai me ouvir Um tipo de Caverna Então é isso pessoal Vamos começar Nossa game play Já estamos controlando A nossa protagonista Do jogo Eloy Né Nome Nome estranho Né pessoal Então aqui Está ensinando Como andar Parece estreito Mas eu acho que eu passo E o quadrado abaixo Isso aí Estranho Quadrado abaixar Num jogo É complicado Mas vamos lá Aqui vamos Vasculhar a caverna Vasculhar a caverna Né Rost Diz Nunca Inter Nesses lugares Mas eu tenho Que achar Uma saída Detalhe da água Pessoal Também é bonito Tem algo Mais a frente O que é aquilo Alguém morto Ixi Tem um cara morto Aqui Vamos vasculhar Aí sim Era digital Tudo futurista Olha o detalhe Da mão Pessoal Ixi Esse jogo É demais Demais Mesmo Cara Tá Aqui Tá ensinando Como usar Esse aparelho Né Que é tipo Um raio-x Que é o R3 Saber tudo Que tem No Perto Do cenário Né Então Bora lá Pessoal A porta Né Que é nosso Objetivo Uma porta De metal Fechada Talvez O dispositivo Que eu achei Me ajude Use o dispositivo Para analisar O local Beleza Aqui não dá Para passar Nessa porta Ainda Que está fechada Então vamos verificar Os outros lugares Pessoal 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 Conseguimos abrir a porta Que estava fechada Então vamos lá Sem enrolação Pessoal, eu vou fazer Tentar Fazer a série Bem rápida Sei que o jogo é longo Mas vamos tentar Efetuar a série rápida Quando o jogo é longo A gente tem pressa E faz as coisas principais O barulho da água Quando ela caminha por cima dela É sensacional também, pessoal É um jogo que vocês vão jogar E ficar a maioria das partes Só observando o cenário Isso eu tenho certeza Tem um dispositivo Igual ao que eu achei Você acha que eu quero isso? É o melhor que eu posso fazer Ele está atrás de você Oi Parabéns, Isaac O papai ama muito mesmo Esse garotão Olha, o papai não pode estar aí com vocês Mas ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim Eu posso fazer Eu estou atrás de você Oi Parabéns, Isaac O papai ama muito mesmo Esse garotão Pode comemorar, né? Claro que sim Feliz aniversário, Isaac O papai te ama muito Filhotel Então, pessoal Eu vou estar encerrando o vídeo Por aqui Para não ficar muito longo Espero que vocês todos Tenham gostado Forte abraço E até o próximo vídeo, pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo B facial E até o próximo vídeo